Música Uma garota ideal precisa... Ah... Garota ideal pra mim Garota ideal... Garota ideal tem que ser cheirosa, charmosa É aquela garota carinhosa, aquela garota que se preocupa Uma garota ideal precisa ser companheira, amiga Companheira mesmo, acho que tudo começa com amizade Ela tem que ser simples Tem que ser simples Garota que tá comigo sempre quando eu precisar Tem que gostar da minha mãe, que se não minha mãe pega no pé Não precisa gostar também das coisas que eu gosto Sair Simpática, carismática, gostar do que eu gosto de fazer De ir pro teatro, pro cinema Ah, tem que ter corpão, né? Pra mim a garota ideal precisa ser sincera A garota ideal tem que ser sincera, bonita Ser bonita também Ah, tem que ser bonita, né? Feia ninguém gosta Uma garota ideal precisa ser engraçada A garota que é engraçada, você pode dar risada com ela Tem que ser gente boa, não pode ser cachorrona Morena ou loira A garota ideal pra mim não é nem noira, nem morena, nem ruiva Eu ainda tô querendo descobrir qual que eu prefiro A garota ideal não pode ser muito ciumenta Não pode ter ciúmes, né? Aquela garota que não é tão ciumenta Ah, não é legal que role, sei lá, uns ciúmes Que não confia em mim A garota ideal precisa ter um estilo alternativo Não gosto muito de um estilinho meio princesinha Tem que se vestir bem, né? Isso é o importante Legal se vestir bem também Pô, tem que se vestir bem, não pode usar aquela saia assim Que parece que vai pro baile fã, tchau, tchau A garota ideal também podia ser parecida com a Megan Fox Olhos da... pode ser a Juliana Paz, aquele olhão assim Tem os olhos da Gisele Bint Cabelo da Fernanda Lima Pode ser parecida com a Brito de Spear A garota ideal pra mim tem que ser parecida com a Tayla Ayala Tem que ser parecida com a Tayla Ayala É uma menina que eu acho muito bonita A garota ideal pode ter o sorriso da, sei lá, Julia Roberts Tem a boca da engenheira Jolie, aí seria perfeita Pô, ela tem que me cativar